Cariúcha chora descontroladamente ao falar sobre o estado de saúde após cirurgia de emergência. A apresentadora recebeu alta, gente, após ser submetida a um procedimento cirúrgico para retirar 17 miomas. E a Cariúcha resolveu, gente, aparecer de surpresa no Chega Mais dessa terça-feira e ela abriu ali o seu coração e falou mais sobre o verdadeiro sufoco que ela acabou passando aí antes de ser submetida a essa cirurgia de emergência. E ela acabou que não conseguiu, ele contém a emoção e caiu, gente, em lágrimas ao vivo. E a Cariúcha falou no vídeo, gente, que esse é um problema que atinge milhões de mulheres, principalmente aquelas que estão aí no seu período fértil, pois o mioma se alimenta da menstruação. E ela também, gente, fez questão de destacar que esse problema precisa de ser mais divulgado e que agora ela vai pegar essa causa. Cariúcha ainda faz um alerta dizendo que quando ela ia em um hospital público pelo SUS, ela disse que os médicos falavam que isso era muito normal, que era só ela tomar anticoncepcional, mas não é normal. Pois é, e acabou que ela deixou aí um alerta para todas as mulheres que têm o mesmo problema que ela, que não acredite quando o médico dizer para você que isso é normal, porque realmente não é normal. Cariúcha foi em vários médicos e vários deles disseram para ela que era algo normal e por isso ela nunca tratou. Quando ela teve a oportunidade aí de ir em um particular, que foi quando ela descobriu que a situação era mais séria do que ela imaginava.